A aula, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Gente, é muita coisa pra falar, né? Tentem falar aí comigo tudo, vocês vão ver que falta o ar, ainda mais eu que grito. E hoje, meus amores, eu estou aqui com esse sorrisão no rosto, porque teremos eles, o amado, o venerado, o hidro... hidrolatado. O idolatrado, melhor versus pior, versão tapioca. É isso mesmo, mais uma noite que eu tô aqui, neste novo apartamento, neste novo bairro. Quero pedir uma tapioca. E não sei onde pedir. Mas é graças ao nosso melhor versus pior, que eu conheço vários lugares, e a gente compara o lugar com a pior avaliação e o lugar com a melhor avaliação. E olha, eu vou falar que ultimamente, as piores avaliações têm me surpreendido tanto positivamente, e as melhores avaliações têm me surpreendido tanto negativamente. E eu vou lá pro meu aplicativo, porque hoje vai rolar uma tapioca! Uma doce, é claro, e uma salgada, é claro. Então, meus amores, já estou aqui no aplicativo, coloquei tapioca, encontrou 712 estabelecimentos, 5.348 itens. Hoje vai ser difícil de escolher, hein? Nossa Senhora! Nutella com uma anana, que delícia! Olha, tá na moda essa tapioca rosa, pelo jeito, né? Que tem muitas tapiocas cor de rosa e a gente ama. Então, né, vamos lá, vamos ordenar aqui. Ordenar por avaliação. Então é o seguinte, eu acabei de fazer os pedidos, e o estabelecimento com a maior avaliação tem a avaliação 5.0. É a maior avaliação de todas, não existe mais do que 5. Então, a gente já cria aquela expectativa, né? De que vai ser delicioso. Enquanto isso, o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 2.8. É quase metade. Então... Não sabemos o que esperar, não é mesmo? E uma coisa que vocês sempre me pedem é a respeito dos valores. Quanto que pagamos nessas tapiocas? Então é o seguinte, eu pedi duas tapiocas, uma salgada de frango catupiry e milho, e outra doce de Nutella com morango. Então no estabelecimento de maior avaliação 5.0, a tapioca de frango com catupiry e milho custou 22 reais. Já a tapioca de Nutella com morango custou 23 reais. Olha, gente, eu nem tinha percebido, mas... No estabelecimento com a pior avaliação, a tapioca de frango catupiry e milho custou 22,80. E a tapioca de Nutella com morango custou 28 reais. Ou seja, a tapioca da pior avaliação custou mais cara que a tapioca da melhor avaliação. Agora eu fiquei ainda mais curiosa. Enquanto aguardamos essas belezuras em formato de tapioca, deixa o seu like, não esquece de comentar o vídeo que você quer ver aqui no canal, qual o melhor e o pior, qual o alimento que vocês querem, porque a opinião de vocês é muito, muito, muito importante. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Olha quem chegou! Essas são as tapiocas de pior avaliação. Ó, de franguinho, bem recheada, hein? E a de morango com Nutella. Vamos abrir aqui. Então, nossa senhora! Tô chocada! Veio muito recheada. E essas são as de melhor avaliação. Vamos abrir... Eita! Ô, gente! Enfim, não consigo abri-la por motivos de... A massa tá muito quebrada, ó. Ela tá se quebrando sozinha. E esta é a de morango com Nutella. Vamos ver se dá. Ó, essa aqui já tá melhorzinha. Olha, gente! Depois eu sou chata, né? Depois eu que fico defendendo a pior avaliação. Mas vocês viram, né? Olha essa diferença. Bom, vamos provar que eu já tô salivando aqui, né? Então vamos lá para a nossa tão esperada hora da verdade, né? Porque pode falar valor, pode falar avaliado... Não, pode falar várias coisas. Mas nada supera a nossa comparação. Que a gente compara visivelmente. A gente compara os valores. Mas a gente compara o sabor... Então eu vou começar com a tapioca de frango da pior avaliação. E aí depois eu como a de frango da melhor avaliação, né? Para ter uma sobremesinha depois. Podemos ver o quê? Ela está queimada e que eu tô fazendo uma esculhambação na minha casa. Nossa, eu não tinha visto essa parte. Olha isso, minha gente. Ela veio visivelmente queimada. Eu tinha colocado ela no prato assim, mas eu não tinha visto essa parte aqui. Que tá bem mais queimada no caso. He, he. Então vamos provar, né? Nossa, tá com muito gosto de queimado. Muito gosto real. Eu vou até pegar nessa outra parte aqui. Nesse lado, não tá tão queimada assim. Mas essa parte queimada, eu não consegui nem sentir o gosto do frango. Eu só senti o gosto de queimado. Olha, vou falar pra vocês. Eu continuo não sentindo gosto. E eu não tô com Covid. Hum, acho que falta tempero de verdade, assim. Tipo, não dá pra sentir sabor, assim. Sabe? Nossa, que saboroso. Tempero de qualquer coisa. Só dá pra sentir o gosto do milho. E parece que nem tem frango, assim. Hum. Tem muito recheio. Tem bastante requeijão. Só que o frango, ele tá sem sabor. Totalmente sem sabor. Dá pra sentir bastante o gosto do milho. Mas só. E aí ela acaba ficando... Hum, não muito gostosa. Porque não tá saborosa, sabe? Então agora eu vou provar a de frango. Dá melhor avaliação pra gente fazer essa comparação. Essa aqui, ela tá... Olha isso. Conseguem ver? Ela tá desmanchando inteira. Fizeram ela muito fina. Mas... Vamos ver o sabor. Hum. Hum. Nossa, gente. Não tem nem como comparar. Essa sim tem sabor, sabe? Tem tempero. Hum, 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 hum. Hum. Gente, que delícia, hein? Hum. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá literalmente se quebrando inteira. Porém, ela é muito saborosa. Muito saborosa mesmo. Esse franguinho é uma delícia. Hum. Hum. Então, gente, realmente, comparando a tapioca de frango, a melhor avaliação dá de 10 a 0 na de pior avaliação. Realmente não tem sabor. Apesar de eu achar a textura da pior avaliação melhor, porque essa aqui realmente ela tá desmanchando. Ela tá muito fininha. Parece que não pegou a goma da tapioca, sabe? Mas com relação ao recheio, não tem como comparar. A de melhor avaliação realmente merece estar na melhor avaliação. E agora vamos para a de Nutella com morango. Agora eu fico feliz, né? Vocês sabem. Vou começar pela de pior de novo. Essa veio recheada. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou conseguir nem comê-la com a mão. Tenho que pegar um garfo e faca. Meu Deus. Olha isso. Ela tá desmanchando inteira na minha mão. Hum. Nossa, gente. Vocês sabem que quando é bom eu falo, mas quando é ruim eu tenho que falar também. O morango tá muito velho. Tipo muito velho mesmo. Vou pegar o morango pra mostrar pra vocês. Vocês conseguem notar que ele tá meio estranho? Eu particularmente achei que ele tava com essa textura porque ele tava no meio da Nutella e tal. Mas realmente esse morango não tá bom. Real, 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 real. Então é o seguinte, no início, quando as tapiocas chegaram, eu até defendi a de pior avaliação. Porque realmente se tu for abrir as duas, a de pior avaliação tava muito mais recheada. Porém, realmente, gente, ela não tá boa. Real, assim, tipo, eu não repetiria. De jeito nenhum, na real. E agora eu vou provar a de Nutella com morango da melhor avaliação. Já dá pra ver que os morangos eles estão mais fresquinhos. Aqui, ó. Não sei, vamos ver, né? Não vou mais falar nada antes de provar. Eu super defendi essa aqui porque eu falei, nossa, olha isso. Cheia de recheio. E o recheio não é nada bom. Então vamos aqui. Nossa. Essa tá uma delícia. E é Nutella de verdade. Olha, gente, eu vou dizer. É a melhor tapioca doce que eu já comi na minha vida. Que tapioca deliciosa. Olha, ela tá na grossura ideal pra não despedaçar que nem a outra. O recheio dela é Nutella de verdade. E o morango, olha a diferença do morango de um e de outro. Esse morango tá muito mais fresco do que o outro. O outro, ele tá meio molhado, assim. Não sei explicar. Talvez esquentaram ele. Eu não sei. Eu sei que essa aqui... Meu Deus. Então agora, meus amores, vamos para as avaliações. Vamos ver quais são as defesas da melhor avaliação. E o que eles falam sobre a pior avaliação. Melhor. Juan 5 estrelas. Amo muito a tapioca dele. Sempre com muito recheio. Crocante e saborosa. No meu caso, ela veio tão crocante que ela até se quebrou. Mas realmente ela não é uma camada grossa. Porque quando a tapioca é muito grossa, também é ruim. Mas essa salgada poderia ter sido um pouquinho mais de goma de tapioca. Pra ela não se quebrar. Suellen 5 estrelas. A melhor tapioca que já comi na vida. De Nutella com morango, eu concordo muito. Tapioca fina e crocante com muito recheio. Sempre impecável. Juliana 5 estrelas. Tapioca saborosa e muito recheada. O tempero deles é especial. Realmente o tempero deles é maravilhoso. Assim, comparando as duas. Pelo menos a de frango. Eu senti uma sem tempero. E esse tempero é muito gostoso. Ele não tira o gosto do frango. Mas dá aquele saborzinho, sabe? Pior avaliação. Giovanna 1 estrela. Tapioca dura e com pouco recheio. Não recomendo. Não vale o preço jamais. Realmente assim. Não gostei, mas eu vou defender que ela não é nem dura. E nem com pouco recheio. As duas vieram lotadas de recheio. Veio muito recheio nas duas. Mário 1 estrela. Sou cliente há anos, porém tive que deixar de comprar. Pois eles mudaram completamente a qualidade. A tapioca está sem recheio e sem sabor. Olha, isso é uma coisa que eu sempre comento com vocês. Que às vezes o lugar de pior avaliação, ele era ruim e ele ficou bom. Nesse caso, pelo que o Mário está falando, ele era bom e ficou ruim. E realmente eu preciso concordar que eu não gostei. De verdade. Mas sem recheio eu continuo defendendo que não. Júlia, uma estrela. Nutella falsa e morango estragado. Deveriam ter vergonha de entregar uma tapioca nesse estado. Eu acho que a Nutella não é falsa. Talvez seja só o creme, assim. Esse aqui é Nutella de verdade. Nutella dá pra perceber. Quando é Nutella, Nutella. Esse aqui talvez não seja tipo um chocolate, mas também não é Nutella. Mas o morango realmente, gente, assim... Infelizmente essa tapioca não tá boa de verdade. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag tapioca que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!